Estados querem mudanças no financiamento da educação. Reportagem de Antônio Maldonado. Os governadores do país querem que a União contribua mais com um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, o Fundeb. Eles decidiram apoiar por unanimidade a proposta de emenda à Constituição sobre o tema que está parada no Congresso Nacional. O texto sugere uma alteração progressiva nos percentuais de contribuição para o fundo. Atualmente, os estados são responsáveis por 60% dos repasses, os municípios por 30% e o governo federal por apenas 10%. A proposta em discussão no Congresso sugere um aumento escalonado para, daqui a 10 anos, a União estar contribuindo com 40% do Fundeb. De qualquer forma, como explica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, essas alíquotas podem ser negociadas. Quando a gente colocou aquela proposta de 10% para 40%, leia-se inclusive de forma escalonada, em 10 anos, isso para efeito de negociação. Então, nós estamos abertos a esse processo de negociação. O Fundeb foi criado em 2007 para promover a distribuição dos recursos vinculados à educação, mas o prazo para que o fundo continue existindo acaba no fim do ano. Essa é uma das razões pelas quais diversos governadores prometem trabalhar para que a PEC seja aprovada o mais rápido possível. É o caso do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Nós queremos ampliação da participação da União no Fundeb. Hoje o Fundeb é 60% dos estados, 30% dos municípios e 10% da União. Então a União pode ampliar a sua participação para os estados e para os municípios para que a gente possa ampliar os recursos da área de educação. Uma das alternativas apresentadas ao governo federal é que utilize recursos da exploração do petróleo para bancar o aumento dos repasses para o Fundeb. A questão é que ainda em setembro do ano passado, o Ministério da Educação anunciou que não apoiaria a tramitação do texto que está no Congresso e que enviaria um projeto próprio. Essa proposta, no entanto, ainda não chegou ao Parlamento, mesmo com as diretrizes que regulamentam o fundo expirando no fim do ano. De Brasília, Antônio Maldonado.